Fred, vem cá Fred, o que é isso Fred, vem Gente, é tão bom, né, a gente ter esse espaço, aqui ó Esse espaço, que os bichinhos ficarem mais à vontade Olha o irmão dele lá, olha o irmão Vem Frederico, anda, tem que fazer ginástica meu amor, tem que fazer ginástica, vem Ah, ele tá chegando na mamãe, chegou a coisa rica da minha vida Vai lá com o irmão de novo, vai, só mais uma vezinha Só mais uma vezinha, vai Vem Frederico, vem amor da minha vida Vem Frey Frey, olha a piscina Frey Frey, sai daí, vem pra cá Vem Frey Frey Não, eu não sou papagaio espantalho, mamãe Eu sou o papagaio mais lindo do mundo, mais inteligente Eu segui na minha mamãe É, gente, é isso, olha só Ai, que linda essa paisagem Como eu sou linda, é isso pessoal Deixe o seu joinha Compartilhe a gente nas redes sociais Rumo aos 150 mil E ative também as notificações Pra vocês receberem sempre Quando a gente postar Tá bom? Beijo pessoal Ô Frederico, dá beijo pros seus seguidores Você tem muito fã, filho Você tem fã em todo o mundo Ao redor do mundo Beijo